Vazou, meu querido, Negan e Maggie fugindo de algo que vem do céu. Fugindo pelo que parece muito de um helicóptero ou escondendo pra que algo que vem de cima não veja eles. Inclusive chuva de corpos de zumbi. Alguém do céu ou de algum lugar tá atacando zumbis que tão caindo, um negócio que a gente nunca viu, assim. Seria Nova York nessa série um depósito de corpos de zumbis que o CRM joga lá de cima, eles passam de helicóptero, jogam? Porque já tá provado, né, que Nova York nessa série é isolada, as pontes são explodidas e tudo mais. Vazou muito! Eu vou explicar demais e mostrar tudo aqui, se você quer saber, cola nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead. Pra falar especificamente sobre a série de Maggie e Negan, que tinha terminado as gravações há um mês, mas voltou de repente. E vazou muito! Vamos lá direto ao ponto, já clica no like, se inscreve no canal pra você não perder nada, que vai ter live, muita coisa. E se você quer garantir sua camiseta como essa ou os vários outros modelos, cola no link embaixo na descrição e vai pegar a sua, que é por tempo limitado. E vamos lá, meu querido, vamos começar com isso aqui já de cara, porque eu já quero mostrar pra vocês a grande surpresa, né? Pra quem não sabe, a série de Maggie e Negan, né, Dead City, ela tinha terminado as gravações ali na metade de outubro, né, parou. Mas aí, eles programaram umas regravações e gravando cenas, inclusive, que estavam faltando. Tá aqui pra vocês um dos pontos, né, de anúncio lá da região de Nova York e New Jersey, que foi os lugares onde eles gravaram nos dias 3 de novembro e 4 de novembro. No caso, foram três localidades e cenas bem interessantes. E já tá aqui de cara pra vocês uma das cenas, uma das cenas que vazou, que já mostra pra gente algo muito preocupante, principalmente pra quem é fã da Maggie. A Maggie, correndo muito perigo, foi gravada em Roboken, que é uma região de um porto ali, e dá uma olhada nisso aqui, meu querido. Um zumbi em cima da Maggie, encurralando ela, e ela tendo que bater muito no zumbi pra derrubar ele. Essa é uma das cenas que vazou no último episódio ali, né, no caso. Não se sabe onde tava o Negan nessa cena, nem o porquê que ela tá encurralada por esse zumbi, mas parece que houve um desmoronamento. Ela caiu ali, tem vários entulhos e um zumbi acabou em cima dela, ela tá, tipo, debaixo de escombros. Devem fazer uma computação gráfica maior em volta e tal, mas é bem isso. E não para por aí não, tem bem mais, né. Um outro lugar que gravaram nesse mesmo dia 3 de novembro envolveu cenas de tirolesa. Algo que a gente tava esperando há um tempo, né, que já tinham confirmado que nessa série as pessoas se locomovem por cima dos prédios de Nova York, por meio de tirolesas. E dá uma olhada aqui, só vazou um dos preparativos de cena, né. Você pode ver o fio esticado, tela verde, né, pra poder colocar ali o CGI depois e tudo mais. Aqui algumas caixas, coisas pra amortecer, coisa de dublê. Mas aí vamos pro dia 4 de novembro, porque tá aqui, meu querido. É nesse dia que houveram umas gravações que foram as mais sinistras e as mais que dão a entender alguma coisa sobre CRM. Sim, meu querido. No caso aqui, foi filmado em Manhattan mesmo, lá em Nova York mesmo, no centrão lá mesmo, fecharam algumas ruas, usaram esse prédio aqui principalmente pra poder gravar essa cena. Você pode ver aqui vários corpos de zumbis amontoados, né, corpos cenográficos. Vários fãs também tiveram a oportunidade de ver, tirar foto com os atores, porque sim, nesse dia o ator do Negan e a atriz da Meg apareceram. Eles estavam lá pra gravar junto com outro companheiro ali. Dá uma olhada aqui, o Jeffrey com uma fã já na parte da noite nesse lugar, né, porque eles gravaram ali de dia até de noite. Aqui também teve uma outra foto postada um pouquinho depois, mas desse mesmo dia, por um dos membros da produção, avisando, né, que as gravações acabaram e tudo mais. Mas ele tava ali com o Jeffrey e com a Lauren. Mas aí, voltando pras fotos de dia, eu quero mostrar uma que, filho, essa aqui, né, deu o que falar. Tá aqui, meu querido, nesse mesmo dia 4, um pouco mais tarde, chegaram novos elementos de cenário, que justamente eram partes de helicópteros, sim. Um helicóptero que teria caído, você pode ver uma parte aqui, e aqui você pode ver a parte da frente dele. Um helicóptero que, inclusive, meu jovem, tá destruído e eu não sou especialista, mas parece ser muito o mesmo modelo de helicóptero que a gente viu sendo usado pro CRM. Sim, dá uma olhada aqui justamente no helicóptero que levou o Rick, né, se não for o mesmo modelo, é um modelo muito parecido, né, só que destruído. Você pode ver a frente que tem um biquinho, o vidro ali que é mais curvo, né, e aqui a mesma coisa, só que mais deteriorado. A frente com a pontinha, o vidrinho mais curvo. Quem entende aí de modelos de helicóptero e esses negócios, manda aí, porque parece muito ser o mesmo modelo mesmo. Não conseguiram vazar o motivo de terem colocado esse helicóptero ali, mas aí, meu querido, alguns podem achar, não, isso é coisa simples, só isso aqui não é suficiente pra me achar que é CRM. Mas aí veio uma cena, veio uma gravação na parte da noite de uma cena envolvendo Negan e Maggie que é bem estranha, é bem estranha mesmo. Tá aqui o vídeo, apostos, basicamente, aqui você vai poder ver uma cena em que eles estão fugindo de algo que vem de cima. Eles estão correndo, escondendo, tentando pegar um cover pra algo que tá em cima não vê eles, eles até escondem assim e ficam olhando pra ver se não tá vendo eles. Vou até colocar com áudio aqui pra vocês poderem ouvir, o cara vai gritar ação e começa, ó. Negan, Maggie e o personagem novo, amigo deles, ó, vai começar. Eles vêm correndo da rua como se eles estivessem correndo de alguma coisa, ó, começa, eles correm, vêm pra cá, escondem. Você pode ver que eles olham pra cima, assim, assustados, ó, o Negan olha ali pra dentro primeiro, a Maggie já tava olhando pra cima e o Negan ficou olhando, ó. Tipo, será que tão me vendo? Vamos esconder, vamos esconder. Aí tem uns barulhos sinistros e aí chegam zumbis na porta, ó, o cara, ó, o Walker, os zumbis chegam na porta, batendo e eles cortam a cena. Na sequência aqui tem um ângulo melhor que conseguiram pegar, que dá pra você ver que os três olham pra cima, tipo, com medo de alguma coisa. Olha, eles vêm, ó, sequência, regravação de novo, ó, Maggie para, o cara para, o Negan já para, os três ficam olhando pra cima, escondidos. Filho, sinistro isso aqui, por que que eles tão olhando? Por que que eles tão com medo que vem de cima, meu querido? Ó, o Walker, ó, eles vêm, eles assustam que os zumbis tão batendo ali. E, filho, a Maggie avisa pra ir pra algum lugar, vamos lá. Ó, pra lá, vamos esconder. Sim, meu querido, do que que Maggie, Negan e o personagem ali estariam escondendo? Do que que vem de cima? Sendo que no mesmo cenário eles tinham colocado helicóptero mais cedo, né, um helicóptero destruído. Não vou confirmar que é CRM, não vou, mas a gente sabe muito bem pro World Beyond que na região de Nova York tem presença do CRM. Nova York é do lado da Filadélfia, onde é a central do CRM, a República Cívica, a mesma comunidade grandona. Mas aí não acabou. Na sequência eu quero mostrar pra vocês algumas outras cenas e imagens que vazaram, que podem dar uma pista pra gente de algo a mais, mas ao mesmo tempo deixa mais confuso ainda. Porque zumbis também começam a cair do céu depois nessa cena. Sim, meu querido. Dá uma olhada aqui nesse vídeo que você pode ver, ó, Maggie correndo e eles jogam zumbis lá de cima. Ó, jogam corpos de zumbis, caiam, o Negan passa, quais caem neles. Aqui tem um outro ponto também que eles lançam um corpo de um zumbi lá de cima e caem em cima de um carro, ó, quebram o vidro do carro tudo. Filho, sinistro demais. Sei lá, se não fosse RM do mesmo jeito é extremamente estranho. Chovendo zumbi. Como é que tá chovendo zumbi? Cai num monte de corpo de zumbi de cima, eles correndo. Chuva de zumbi? Onde já se viu isso? Eu sei que daí dá pra tirar várias teorias mirabolantes, mas lembrando que são teorias. De qualquer forma, por exemplo, imagina se Nova York, que tem tantos zumbis, já tá confirmado que vão ter milhões de zumbis nas ruas. Por ser uma ilha que tá fechada, as pontes foram explodidas, isoladas, isso já é confirmado. Imagina se lá for um depósito de zumbis do CRM, por exemplo. Eles usam lá como um depósito de corpos, sabe? Eles passam de helicóptero, saem jogando os corpos lá nas ruas e deixam jogados. Porque uma coisa a se notar interessante é que em todas as gravações de Dead City que a gente viu até hoje, dei lá do início, a gente viu muitos corpos de zumbis. A gente viu muitos zumbis também andando, mas vários montes de corpos de zumbis. E não acabou as imagens. Olha isso aqui. Olha o tanto que tinha nessa cena. Olha o tanto de corpos de zumbis. Parte ali da produção mais à noite. Tiveram algumas gravações em um canto lá também que não conseguiram identificar do que que era. Mais gravações muito sinistras e misteriosas ali, mas no final da série, meu querido. Eu quero que você que tá assistindo, coloque nos comentários o que que você acha. Porque isso é extremamente sinistro. Se você acha que pode ser CRM, ou se acha que não dá pra viajar muito com a CRM mesmo tendo helicóptero. Uma coisa é que não significa, tá? Que os caras estavam tacando daqui de cima, que isso aqui vai aparecer na cena. Isso aqui é só pro pessoal da produção ali, de background. A câmera só vai pegar o corpo do zumbi caindo aqui nessa cena também. É a mesma coisa. Só deve pegar a parte em que o zumbi bate no carro, porque tá vindo ali de cima. A parte de cima lá só tinha produção mesmo, não filmaram lá. Nessas cenas não são pessoas jogando de cima do guindaste ou de cima do prédio o corpo de zumbis, não. De qualquer forma, isso também seria estranho, né? É muito estranho a abordagem dessa série, mas eu gosto porque são coisas diferentes. A gente nunca viu uma chuva de corpos de zumbis em The Walking Dead. Pelo menos que eu me lembre. Se eu tiver louco, me atualizem aí. Mas enfim, uma coisa pra falar é que agora sim, finalmente, acabou de verdade as gravações da série. E agora vai ser só pós-produção, edição, né? Pra série estrear ali em abril. Pois é, meu jovem. Confesso que dos três spin-offs aí que eu tô mais empolgada do Rick Michonne, depois do Daryl, essa vem em terceiro lugar. Mas ainda assim, cada vez que eu vejo de gravações, eu tô mais empolgado ainda. Nova York, grandiosidade e tudo mais. Escreve aí embaixo o que você acha. Deixa o like aí que é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos que a gente vai voltar com muita atualização sobre a série principal. Porque falta um episódio lá. E no mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!